Jovem. Daqui a pouco a gente vai conversar aqui em conjuntura com José Tomás Nonô, ele que é secretário de saúde de Maceió e é também presidente do Democratas aqui no Estado. A partir de agora nós conversamos com o empresário Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial de Maceió. Presidente, obrigado pela sua vinda mais uma vez aqui à nossa conjuntura. Primeira pergunta, qual a expectativa de vocês, setor do comércio principalmente, com relação a esse final de ano? Esse final de ano no ano de pandemia, que foi bastante complicado. Primeiro, nós é que agradecemos o convite, Flávio, para virmos aqui para poder participar com você e do seu programa. Nós estamos vivendo um momento atípico, nós vemos uma pandemia onde a finalização era o que tinha de ruim para esse ano, tivemos um pico de venda, uma estabilização e hoje acreditamos que vamos continuar com a venda levada, com as pessoas que estão alegres, estão em conviver, estão empoderadas inclusive, mas hoje nos preocupa um pouco este pico para o final de ano da contaminação com o coronavírus. De maneira geral, as pessoas acham que esse pico é decorrente da campanha eleitoral, que para muitos não havia nem necessidade de ter acontecido, poderia ter sido prorrogado, poderiam ter sido prorrogados os mandatos de prefeitos e vereadores, como já aconteceu de outras vezes, e também por conta da irresponsabilidade, a palavra é essa mesmo, principalmente dos jovens que não se conformam em ficar em casa e vão participar de baladas, ambientes fechados, sem máscara, sem nenhuma proteção, sem distanciamento. Você concorda com essa ideia também, presidente? Quanto à prorrogação de mandato, não tenho dúvida disso que poderia ter sido feita. Eu acho que tanto o Congresso Nacional como o TSE não fez uma leitura maior do que você poderia ter prorrogado por mais seis meses, um ano, até porque o país está vivendo uma normalidade democrática, dentro do existir que puxa, que é normal da política nossa, e veio. Quanto à convivência dos jovens, Flávio, é realmente muito difícil. O jovem é um ser vibrante, a população como um todo, a interação, nós não somos ermitões, querer botar cada um fechado na sua casa, fechar. Como aí o que precisa são os órgãos governamentais, que isso sim é obrigação deles, de ter feito uma ampla campanha na imprensa, está certo? Como um convívio, como essas pessoas têm que ter essa interatividade sem essa proximidade. É uma doença que é assustadora, estão falando agora, esse final de semana, a FAGDA distribuindo a vacina nos Estados Unidos, isso. Mas a própria Inglaterra, ela já deu o número, ela só vai conseguir chegar à finalização da vacinação em torno do mês de maio, porque primeiro vai começar com as casas de repouso, com as clínicas. Já começou. Já começou. E são duas doses de uma vacina que a gente não sabe ainda o tempo, foi muito testado, quanto a reações adversas, isso, mas a gente não sabe o tamanho que vai perdurar essa imunização. Então, acho que precisa se trabalhar muito entre uma vida normal, esse convívio social, no caso nosso, que as pessoas saiam às compras, mas com os indivíduos cuidados, que as empresas recebam com álcool em gel, com a separação necessária para evitar esse contato. Agora, se querer fazer o que já se tentou, de isolamento total, isso não existe. As pessoas não aguentam, vão entrar em depressão, não vão resistir a esse relacionamento. Então, você tem que procurar um relacionamento mais sabia possível. Mas tem que ter fiscalização, por exemplo, que não existe. Isso a gente sabe que o poder público deixa a desejar. Tem que fiscalizar, tem que ser veemente. Nós levamos um assunto aqui, eu me lembro que o supermercado estava aberto, tinha um supermercado que tem muita de venda de outros tipos de produtos, que não alimentos, higiene e limpeza, e a gente levou, nós levamos isso ao governador. O governador, nós não somos contra a atividade econômica, mas enquanto o shopping está todo fechado, tem supermercado que são hipermercados, que tem que ser proibido de vender outros produtos, porque senão tem uma concorrência desleal. E estava fazendo aglomeração. Então, precisa ser feito um trabalho intenso de conscientização, mas também de fiscalização efetiva em quem não está cumprindo a legislação. Que não é fácil, você num bar, restaurante, se levanta para falar, você não sabe. Então, vamos reduzir o número de mesas, ter o número de mesas necessário para que não se prorrogue, porque a vida é o bem maior. Mas uma vida, um relacionamento social, porque a população gosta dessa interação. Nessa altura do ano, são quase dez meses de... nove para dez meses dessa pandemia. Vocês já têm um balanço do prejuízo do setor de vocês, aqui em Maceió, aqui no Estado? Mesurar esse número, não é... você não consegue ainda traduzir, porque ainda está oscilando muito. Você tem o setor da construção civil, de imóveis, que está... que vai ter um ano com crescimento algo em torno de 25%, decorrente de que as pessoas em casa estão privilegiando a sua moradia, a você ter um móvel melhor, a ter uma nova geladeira, a ter uma nova televisão, uma churrasqueira. Aquelas pessoas hoje que podem, estão privilegiando isso. Setor de vestuário, com a queda de nove por cento. Sapatos e vestuário, em torno de nove por cento de queda no ano, sem acumular alguns a queda que houve do fechamento do 21 de março até o 4, 5 de julho. Então, como um todo, os shoppings terão uma redução em torno de 17, 18% do faturamento global. Material de construção terá crescimento no global, está certo? Mas mesmo hoje, esse setor de vestuário está com 9% de queda no mês de novembro, em comparação com novembro do ano passado. E em relação à decisão do governo de cancelar os reverões aqui no Estado? Como é que vocês, do ponto de vista da economia, entendem isso? Eu acho que nós temos um contato muito grande com o setor de eventos. Eles contavam com isso. Eu acho que faltou mais objetividade do governo em relação ao que estava previsto dentro da legislação, dentro dos decretos, de máximo de 300 pessoas. E se prepararam para o Réveillon. Maceió ficou conhecido, isso é bom que entre leve a população. Maceió ficou conhecido como a cidade do Réveillon. Isso atrai turistas como um todo. Não é só o evento do Réveillon que está entrando em sacrifício e com prejuízo. O próprio, todo o turismo será afetado, o turismo do Estado de Alagoas. Seja o Réveillon da Barra de São Miguel, o Réveillon de Maceió e o Réveillon de São Miguel dos Milagres. Nós vamos ter, o que precisou, o que precisava era ter isso sido mais claro antes, ter se discutido outros protocolos ou se dizer, olha, isso pode ser com um número limitado de 300 pessoas, que é o que está na legislação, nos decretos. E isso teria que ser mais aberto. Essa conversa de vocês, de se trazer o poder público com o poder privado. Por exemplo, a associação, Flávio, quando começou o evento, era uma novidade para nós. Nós trouxemos um médico alagoano, infectologista, e trouxemos dois palestrantes para nós empresários de fora do Estado, para nós entendermos, nós não sabíamos o que era, para nós entendermos o que era o coronavírus. Inclusive, um dos médicos disse uma coisa muito interessante. A minha opinião, como médico, fecha tudo. Mas, fecha tudo, o setor privado é quem mantém isso tudo. Então, tem que funcionar. Então, temos que sentar a área médica com o setor privado para discutirmos qual é a melhor forma de funcionarmos. Porque, senão, eu como médico, eu deixo de receber meu salário se a iniciativa privada para. Então, é isso que precisamos. Sempre construímos juntos uma saída que resolva essa interação e o setor econômico e o setor público. Qual é a expectativa para 2021? Flávio, o Brasil é uma potência. Somos 210 milhões, alagoas com quase 3 milhões e 400 mil pessoas ávidas por emprego, outras por consumo. Nós somos uma locomotiva, só que sempre patinando por cada área política, por cada área pública. Nós precisamos, como um todo, um planejamento de crescimento no Estado, está certo? Se analisar com muito cuidado regiões de desenvolvimento econômico, Maceió. Uma coisa que eu conclamo a todos os prefeitos. Vamos sentar com todos os empresários, vamos sentar com as entidades organizadas para se imaginar como se crescesse o Estado. Nós somos um Estado muito pobre. O Estado tem pouca arrecadação de tributos. Os municípios prefeitos têm quase nada de arrecadação. Nós vivemos praticamente de favor dos Estados ricos, através dos repassos federais. Então, precisamos mudar. Mas a perspectiva é a maior do mundo. Desde que nós quisermos fazer o dever de casa, trabalhar com afinco, cumprir as legislações, não tem uma interferência hoje que nós estamos tendo, que assusta no mundo inteiro, do Supremo Tribunal Federal, na máquina administrativa, no setor privado, que ele é só para julgar a lei e hoje está querendo legislar. O Supremo tem que entender que existe o Congresso Nacional para isso, ele tem que julgar as leis. Eu vi agora o ministro Lavandowski determinando que o ministro da Saúde, de data, quando vai vacinar. Ministro, pelo amor de Deus, a gente não sabe nem qual a quantidade de vacina que tem. Quer saber o dia que começa e o dia que termina. Pronto. O senhor devia conversar com a Pfizer e com as outras para saber qual a capacidade dele de produzir vacina. Até porque temos países mais ricos que, com certeza, vão comprar essa vacina primeiro na Pfizer. Presidente, para encerrar, o que esperar da futura gestão do prefeito eleito João Henrique Caldas, o JHC? Flávio, olhe bem, eu sou sempre uma pessoa vibrante. Cabe a ele os destinos e os destinos dos sonhos de quem votou nele, os sonhos de quem não votou nele. Afinal de contas, nós tivemos com ele, estamos recebendo ele na associação, cedemos a nossa entidade para a transição. Prefeito, tem muito o que trabalhar. O senhor tem que ouvir. Nós temos a educação ruim, temos a saúde ruim, temos a mobilidade urbana terrível, uma cidade que o poder público só chega atrasado em tudo. É um desafio e tanto. Espero que o senhor se junte, procure as cabeças pensantes e de diálogo. Não adianta o senhor pôr um xiita, seja com ideologia A ou B, para resolver isso. Não resolve. O senhor tem que lembrar que, a partir de hoje, a sua equipe e o senhor são prefeitos de... O prefeito é responsável por um milhão e cem mil habitantes, que é Maceió. Essa cidade bonita, essa cidade atraente, mas uma cidade também muito pobre. Precisamos, sabe, que este prefeito dialogue demais, escolha as pessoas certas, para que venha fazer com um orçamento que a gente sabe muito limitado. Ok. Muito obrigado a participação aqui, nessa edição de conjuntura, do presidente da Associação Comercial de Maceió, empresário Kennedy Calheiros. Daqui a pouco a gente volta conversando com José Tomás Nonô, secretário de Saúde de Maceió e também presidente do Democratas em Alagoas. da Associação Comercial de Maceió e também presidente do Democratas em Alagoas.